Salve rapaziada! Beleza! Sabemos que já zerei o jogo pro canal, né? Ah, mas zerou esse jogo pela primeira vez? Não, eu já zerei na época de lançamento, né? E agora vamos fazer um vídeo bônus, né? Conferindo o que foi liberado ali pro jogo, né? Depois que você zerar uma vez, né? Você tem aqui a opção modo difícil, né? Aumenta uma nova partida dificuldade maior que a uma partida normal Lembrando que eu zerei no normal, tá galera? Tem nova partida, carregar a partida, modo difícil e habitação secreta Vamos dar nada aqui que é isso aqui Lembrando que isso é um vídeo bônus, significa que é um vídeo depois de zerar, ok galera? Então já deixa o like aí, e se você esqueceu de deixar like em algum vídeo aí Habitação secreta e continuem várias extra informações do jogo em um minijogo Ah, tá! Habitação secreta é seguido ao guardado do arquivo Olha isso, velho! Um vídeo de boneca na carreira de personagens Vamos lá! Fiona Fiona com o sei o que normal Olha que bacana, velho! Agora dá pra você dar zoom onde você quer ver os detalhezinhos Né? Aqui as movimentação dela Muito bacana! Aqui você tem, ó, os golpes dela, ó Pra quem quer ver o decotezinho, tá? Eu sei que você, tô ligado, você fica curtindo o decote Eu curti o que vocês não vão curtir Aí os movimentos dela Repreendendo o cachorro Chamando Mandando Mandando atacar Olhando Correndo Segurando os balangadãs pra não balançar Correndo mais rápido ainda Caminhando Sorretariamente Minha preensiva Parada Bem Agora vamos Atendo Normal 1 Olha lá! Já é outra roupa já também Agora tá descalça Foi a roupa final, né? Frio Pensativa Chutando Batendo Repreendendo Um cachorro É praticamente os mesmos movimentos Sala de operacionais Opa! Ah! Sala de operações Não é operacionais É sala de operação Lá naquela parte Onde nós ficamos presos Lá na masmorra Lá, né? Essa eu vou querer ver ela chutando É... É... Tá ligado, né? Vamos ver outra aqui Vaqueira do Texas Caraca! Que maneiro, velho! Olha aí! Ih! Isso aí são as roupas novas Da tira, velho! É bom, será que isso aí? Ilegal Ilegal Em alguns estados É... Tá ligado, né? Ilegal Em alguns estados O que será, né? Que é ilegal em alguns estados Vou zerar de novo esse jogo Muitas vezes Tô até vendo, né? Tô até vendo, mané! Olha! Chicotada, fi! Hummm... Queria levar uma chicotada dessa, ó Hummm... Porque... O Ian... Pastor alemão branco, né? Ele como pastor branco Foi o que nós zeramos primeiramente, né? Foi bem bacana, né? Eu gostei das movimentações que ele tem, ó Sentado Balançando o rabinho Oh! Que bonitinho! Deu a patinha, mano! Olha! Que bacana, velho! Na moral Olha aí Tristinho Mano, esse cachorro foi muito bem feito, mano Na moral, velho Ó! Meio... Muito bacana, né, velho? Latindo Farejando Correndo Olha ele correndo como é maneiro, velho Que bacana, né? Ele tipo meio, né? Com um troculão Ah, esse cachorro foi um herói, velho Ele meio que assustado Ó, ele tá assustado engraçadão Minha cachorra fica assim, mano É quando eu for falar Eu vou dar banho nela Aquele já com um boladão Aquele tranquilinho Relaxando Mano, esse cachorro foi muito bem feito, mano Na moral Vamos ver outro aqui Pastor alemão Manto negro Ó! Caraca, assim é na moral, né, velho? Caralho, ele atacando, velho! Caraca, esse já é mais feroz, hein? Cavando Coneiro Ele tá... Ele manto negro é maneiro, mano Eu tinha um cachorro desse Eu era mais novo Era da minha mãe, na verdade Latindo Interessado que não tem som, né? Interessante Tipo, aí é quando... Nossa, é... Nossa, mano, lembrei do chefe Depois que você acaba de lutar com o chefe, mano Ele fica assim mesmo com a mão Só o porf Nossa, esse jogo é foda demais, velho Foda demais, mano Ainda tem Nutelinha fazendo análise sem nunca ter jogado, mané Virou moda no YouTube agora, galera Nunca jogou e faz análise Só que vocês estão ligados quem joga e quem não joga Quem joga tá no canal, na playlist, fi Quem não joga só comenta do jogo, certo? Tá lá Tá lá Aqui temos os vestidos também, ó Temos os vestidos... Dá pra botar... Vou botar a Texas É muito maneiro a Texas, cara A Texas dá pra dar um tiro Em vez de você chutar, você atira, entendeu? Maneiro Aí, ó É bom É bom Cara, pros primeiros chefes é bom que tu consegue espantar eles Não precisa ficar correndo sempre, né Muito bacana Vou trocar aqui a roupa do cachorro também Ui, vou botar com manto negro E vou botar a roupa dela ilegal em alguns estados Ó, essa roupa aqui é muito sexy, cara Muito sexy mesmo Tá lá, ó Aí, lá, chipotado, ó Maneiro, né Cadê o cachorro? O cachorro, vem cá Ui Vamos Ui Muito bacana, né, galera Aqui tem um mini-jogo, ó Bem, eu não vou jogar esse jogo agora Eu vou jogar em outro vídeo Beleza, galera? Vou fechando por aqui Vídeos em bônus mostrando as roupas que foram liberadas aí no jogo, né? E mostrando também o pastor alemão também, né? Que tá todo feliz aí que nós fechamos o jogo aí, né? Tranquilo E tem a galeria de arte aqui também Vamos olhar a galeria de arte, galera? Eita, que arte, hein? Vamos lá Olha que bacana, filho Que isso, velho Muito maneiro mesmo Ó, as roupas Muito bacana, né, cara Adolescente, né? Fiona, sala de operações Caramba Parece, me lembra Zelda Não sei porquê Fiona, ilegal em alguns estados Eeeeee, tá ligado? Vaqueira do Texas Ah, dá pra dar um zoom aqui Ah, tá Baleiro Iwin Caraca, ficou boladão Olha aí Ebilitas Nossa, esse cara perturbou a gente, galera Perturbou demais, mano Mas no final Daniel O da Lela é gata, velho Ih, que Ricardo Esse cara, mano O capuz aí É maluco, ele É... Lourenço Nossa Esse cara acho que foi o mais chato, velho Seriedade Mano, como é que pode ele todo arrebentado ainda Ele ainda Corre mais, mané? Como assim, jovem? Nossa, ele assim então era o capeta, velho Ele teleportado e o caramba Ele, nossa Final do jogo, nossa Como eu me irritei, mano Olha aí, dimensões do fundo Maneiro, né? Doideira, né? Muito doido, cara Parte do tapete lá, mano Eu morri uma vez nesse jogo aí Muito show Ainda tem algumas coisinhas pra liberar, galera O que o certo é zerar no modo difícil, né? Quando eu estiver fazendo live aí Dependendo se a galera quiser, né? Também não vou zerar à toa também, né? Se a turma quiser O jogo que eu estiver fazendo live aí Ah, mas que eu jogo aquele jogo lá no modo difícil Ou fazendo live Aí, de repente eu faço uma série Como eu joguei diversos jogos aí ao vivo, né, cara? Isso aí pra mim não importa, né? Eu jogo da mesma maneira Que nem o Drive 2 Drive 2 zerei ao vivo, né, cara? Para o choro dos haters, né, mano? Zerar um dos jogos mais difíceis do PS1 ao vivo Pra todo mundo ver Ah, mas tá lá 13 minutos de vídeo 20 minutos, claro, pô Zerei ao vivo A live eu botei privada Pra se um dia algum no telão Me questionar Eu vou simplesmente lá E mando o link pra ele lá Ele assiste lá Certo? Deixei privada as lives Porque foram duas horas pra passar uma fase Uma hora O jogo é muito complexo, cara Drive 2 do PS1 Muito complexo mesmo Deve ser... Galerinha de música, mano Que maneiro Olha os assassinos Olha os assassinos Daniela final Ah, tem muito som Galerinha, eu vou fechando por ali Por ali Vou fechando por aqui, beleza, galera? Esse foi só O vídeo bônus de ter zerado, né? Galerinha de películas Olha, podemos rever os vídeos do jogo Maneiro, né? Só que vai ficar pra um próximo vídeo Beleza, galera? Vou fechando por aqui Espero que tenham gostado Depois eu faço outro vídeo Com todos os... Os vídeos aí Disponível no jogo Beleza? Eu posso fazer análise, né? Tá zerado no canal, né? Né, galera? Não tem negócio de fazer análise Só pesquisando no Google Né? Eu posso, né? Tá zerado aqui, né? Então, o choro é livre aí, beleza? Forte abraço a todos Não esqueça de deixar aquele like Fui! 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 Fui!